o chileno delega eu acho que é ele nada ou 9? não é né tá lá, o chileno delega lá, tá lá na janela o cara que te matou foda que não dá nem pra me pegar o loot seu ali pra me matar não, não, no meu ping ali tem um loot do angolano tem uma tunda e um mozimba pra matar outro eu vou tentar pegar uma dessas, eu vou mirar nas janelas pra ver se alguém fica parado delega, se matar o cara da delega viado foda que eu ia se atretando lá vei vou voltar uma vez se eu morrer de novo pô, foi bonito, o cara me fuzilou de AK e eu dei um tiro certeiro no quadril dele de savana, desmaiou isso aqui ele quebrou minha perna, isso aí foda parece que é quebrado minha perna acho que tem um cara aqui, vamo engolando aqui aonde? aqui perto, mas tenta ir no loot eu to aqui do lado do loot, eu to do louco pra ir lá pegar mano, to esperando pô, 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 pô em cima do loot em cima do loot, vento, do meu loot tem outro cara dando tiro nele ah fodeu velho, eu não tem mais spawn eu fui enxerga também nossa enxerga? mataram o LZN mataram o LZN o Maron matou o cara que matou o LZN das 5 cal tá um inferno aqui essa cidade credo 5 cal já vou abrir um ticket ridículo isso aqui ridículo isso aqui onde que é o ticket aqui? indivíduo o ticket aqui valeu a mais ai nossa eles tão full ali to vendo eles mano eu não sei o que vão tornar essa porra aqui ainda não tiro nele do lado pra ele zumbi tirou na base cara ai desmarrei também tinha outro na esquerda no mato meu é da puta eu que desmarrei o que foi montado desgraça mano tem muito cara aqui os cara fica tudo espalhado porra velho 20 30 30 0 20 40 30 40 Troca de tiro atrás de mim aqui Meu Deus Marrei o Maron Dentro da delega Mano Tem cara em todo lugar Mano, tinha um cara debaixo da linha do trem Me esperando Que porra é essa?